Cidade do Jazz 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 Abertura Muito obrigado Bom, essa próxima música se chama Raising My Voice Foi inspirada em um dos CDs do Yellow Jackets Que é Raising Our Voice E eu gosto muito daquele CD Uma das coisas que me chamam muita atenção na composição deles É que eles fazem uma coisa que é complexa Só muito simples e aconchegante Como se você não precisasse de esforço Para conseguir imergir dentro daquela música E sentir ela assim, a conexão Então eu gosto muito disso Essa foi a minha tentativa Longe de mim querer chegar no nível deles Mas eu espero que de alguma forma Você tenha essa sensação também Raising My Voice Abertura Abertura Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E foi uma composição que eu fiz durante a pandemia Estava eu e minha esposa nos Estados Unidos Sozinho, sem família E durante a pandemia E durante a pandemia, né? Mas que trouxeram a vida, mas que trouxesse alguma esperança, de alguma forma, naquele tempo tão difícil Então, espero que vocês gostem E aí, 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 e Tchau, tchau. 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 em lá menor, porque a tonalidade é lá menor. Vou pensar no nome melhor para ela na próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto